Você é o tipo de pessoa que pega muito peso e faz pouca repetição? Ou pega pouco peso e faz muita repetição? O que é melhor para a hipertrofia muscular? Se você também tem essa dúvida, já curte esse vídeo, você vai gostar de saber da resposta. Compartilhe com as suas amigas e deixe aqui nos comentários como é que você faz. Bom, gente, direto ao ponto. Quando o objetivo é a hipertrofia muscular, não tem diferença entre fazer mais repetições com menos peso ou menos repetições com mais peso, desde que você chegue até a falha muscular ou muito perto disso. Pelo menos é o que indicam os últimos estudos sobre o tema. Porém, os estudos têm as suas limitações e uma das limitações é em relação à duração. É muito difícil um estudo durar mais de dois meses. Então, a gente só pode afirmar isso em curto prazo. Além disso, existem algumas considerações interessantes sobre esse assunto. A primeira é que pra hipertrofia muscular não existe diferença, mas pra força, né? Se você quiser aumentar a sua força, é claro que você vai ter que fazer menos repetições com mais carga. A segunda consideração sobre esse tema, talvez a mais importante, é quando a gente faz muitas repetições, né? 15, 20, 25, dificilmente a gente consegue treinar até a falha. Seja porque o desconforto muscular é muito acentuado, seja porque você se desconcentra, porque você enche o saco. Então, embora não exista diferença pra hipertrofia muscular, fica atenta a esse fato. Procura ser um laboratório de você mesma e percebe qual é a faixa de repetição que você tende a render melhor. Porque aí vem a terceira consideração sobre esse tema. Todo mundo tem uma faixa que rende melhor. Eu, por exemplo, rendo melhor de 8 a 10 repetições. Isso significa que, na maior parte do tempo, eu faço essa quantidade de repetições. Porém, é extremamente importante que você varie o número de repetições que você faz ao longo dos seus treinos. Justamente pra gerar novas adaptações, pra você conseguir dar um estímulo diferente pro seu treino. Pra você também treinar mais força, treinar mais resistência. Ou seja, não existe um número ideal de repetições pra hipertrofia. E, ainda que existisse, seria importante e interessante você variar esse número. Justamente pra sair da zona de conforto e gerar novas adaptações e continuar tendo bons resultados. MITO! Bom, espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida que é tão comum. E você consiga aplicar isso no seu dia a dia da musculação. Tá bom? Não esquece de ativar as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Beijo grande e arrasa nos treinos. Uiá!